Olá, aqui é o Vinícius Teles do Casal Partiu, hoje continuando aqui com a nossa série Casal Partiu Responde, estamos diretamente de Kiev, na Ucrânia. Vou responder aqui uma pergunta que é do Fabrício Mello. Ele diz o seguinte, como a renda de vocês é toda proveniente do Brasil e é em reais, qual a maneira mais eficiente que encontraram para utilizar esse dinheiro no exterior? Ele pergunta também se a gente possui cartão de crédito do Brasil, internacional, para emergências, e qual a forma que a gente utiliza para tentar evitar ao máximo os impostos, especialmente o famoso IOF de 6,38%. Fabrício, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente nessa questão é a seguinte, não existe uma maneira que seja mais eficiente para lidar com o dinheiro quando a gente está no exterior. Existem várias maneiras e a gente precisa conhecer todas essas maneiras e utilizá-las como um arsenal. A gente não pode ter uma só, porque inclusive a gente precisa de backup dessas maneiras. A gente, ao longo do tempo, foi usando diferentes formas. A gente tem a nossa remuneração no Brasil, a gente tem conta corrente no Brasil, o que significa que a gente tem cartões de débito atrelado aos bancos brasileiros e cartões de crédito atrelado aos bancos brasileiros. Toda vez que a gente está no exterior e usa, por exemplo, faz um pagamento com cartão de crédito brasileiro, a gente infelizmente incorre nessa taxa absolutamente abusiva do IOF dos 6,38%. Mas não é só isso. Infelizmente, toda vez que você usa o dinheiro em uma outra moeda, diferente daquela em que ele está, então, assim, toda vez que você pega dinheiro, por exemplo, do Brasil e usa no exterior, ou ainda que fosse dólar e usa num lugar como aqui, como na Ucrânia, que é uma outra moeda, você vai ter uma conversão cambial. E quando você tem uma conversão cambial, sempre ocorre um negócio que é chamado de, sempre existe algo que é chamado de spread cambial. O que é isso? O banco, por exemplo, quando ele, imagina que você tem real, que é comprar dólar, né? Quando você vai no banco comprar o dólar, esquecendo completamente a questão do IOF, o banco vai te cobrar uma comissão, ele vai te cobrar uma, digamos assim, uma remuneração pelo fato de estar te vendendo dólar. Então, ele não vai nunca usar a cotação oficial, ele vai pegar a cotação da moeda do dia e ele vai colocar um valor a mais, que normalmente gira de 3% a 6%, que é o que ele está cobrando para poder fazer essa operação para você. Então, assim, sempre que você vai fazer conversão cambial, você vai ter uma perda natural, que é inerente à conversão cambial, na faixa de 3% a 6%. Dependendo do lugar, pode até ser muito pior, e às vezes, em alguns lugares, pode ser até que você seja cobrado taxas adicionais, como a própria comissão mesmo, explícita, do banco, e assim por diante. Além disso, existe então o tal do IOF, tudo bem? Bom, quando a gente usa cartão de crédito, portanto, a gente perde com a conversão cambial e mais o IOF. Isso é um cartão de crédito brasileiro. A gente está falando aí de algo que gira muito próximo de 10%. É uma perda muito significativa quando a gente usa um cartão de crédito. Isso vale também para cartão de débito, e o cartão de débito, muitas das vezes... Quer dizer, a diferença fundamental do cartão de débito para o de crédito é, naturalmente, quando você vai pagar aquilo dali, quando vai ser feita essa conversão cambial de fato. O cartão de débito é na hora, o cartão de crédito vai ser algum tempo depois, quando a fatura do seu cartão fechar. E no cartão de débito, você normalmente também pode sacar dinheiro em qualquer lugar do mundo. O seu cartão de débito do Brasil, normalmente, pode ser usado para sacar dinheiro em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha autorizado no Brasil para esse tipo de operação. E o detalhe é que, quando você faz saque em qualquer lugar do mundo, normalmente, você também paga uma tarifa pelo saque. Essa tarifa pode ser cara, ela pode variar de 10 reais a 20, 30, assim por diante. Então, assim, não é fácil lidar com essa questão. Uma maneira de fazer isso um pouco mais barata é você trocar dinheiro ainda no Brasil. Nesse caso, você levar dinheiro já, digamos assim, em moeda forte para o exterior, que pode ser dólar ou pode ser euro. Não adianta nada levar real, a não ser para países nas proximidades do Brasil, como Argentina, talvez Equador, Chile, Uruguai. E, mesmo assim, talvez não valha muito a pena, porque todos os países valorizam mais moedas como o dólar e o euro. Mas, se você fizer a troca dessa forma numa casa de câmbio, além do spread cambial, que sempre vai existir, você vai ter uma taxa de IOF que é menor do que a do cartão de crédito. Essa taxa hoje, se eu não me engano, está na faixa de 1,1%. Continua sendo cara, mas é um pouco mais civilizada, vamos dizer assim, do que o IOF. Então, uma das opções é levar dinheiro para fora. Essa opção é sempre importante de um jeito ou de outro. Mesmo que você tenha cartões e tudo mais, sempre você precisa levar dinheiro com você. E a razão é muito simples. Você tem que assumir que problemas podem acontecer. Do tipo, você não conseguiu usar o cartão porque existem problemas no seu banco, ou porque ele foi bloqueado, ou porque a máquina não está funcionando no lugar que você está, e assim por diante. Então, assim, você tem que ter dinheiro também, sempre, com um backup, no mínimo. Não apenas como uma forma de, digamos assim, levar o seu dinheiro para fora de maneira eficiente. O problema é que não dá para levar muito dinheiro para o exterior. Porque quando você sai do Brasil, existem limites do quanto você pode levar de dinheiro em espécie. E também quando você entra em um outro país, também existem limites do quanto você pode levar. Então, na prática, se você passa muito tempo fora, inevitavelmente você vai ter que recorrer a um meio eletrônico. Então, uma forma de você enviar dinheiro mais barata para fora do Brasil, de forma eletrônica, é, por exemplo, usar um sistema como o TransferWise, que é um sistema através do qual você pode transferir dinheiro de uma conta corrente brasileira para uma conta corrente no exterior, seja ela sua, seja ela de um amigo seu. E essa transferência, ela é mais barata do que uma transferência internacional feita por bancos brasileiros. Ela, hoje, se eu não me engano, gira na faixa de 2,5%. Não existe spread cambial cobrado pelo TransferWise. Ele cobra uma taxa fixa, de novo, se eu não estou enganado, de 2,5%. Então, é um bom mecanismo para você levar. O problema é que o TransferWise também tem um limite do valor máximo que ele permite que você utilize ao longo de um ano. Então, por questões de legislação brasileira e assim por diante, você não pode levar tanto dinheiro quanto você gostaria. Você tem um limite aí e não é um limite muito alto, para ser sincero. Então, se você estiver muito tempo fora do Brasil, você, eventualmente, pode esbarrar nesse limite também. Eu não lembro agora qual é o limite, então eu não vou tentar te dizer qual é, porque realmente eu não sei. Tem que olhar lá no site e pesquisar. Eu vou tentar colocar na descrição e aí você dá uma olhada. Além desses mecanismos que eu acabei de descrever aqui, existem alguns outros que até mesmo permitem que você leve quantias maiores. E é possível até que você gaste muito pouco para fazer essa operação. Então, dependendo de como for, você pode até mesmo não gastar nada para fazer câmbio, ou seja, não ter nem que pagar spread cambial, nem taxa, absolutamente nada. É um mecanismo novo, é um mecanismo um tanto sofisticado, mas é complicado de explicar. É longa a explicação, porque ele envolve coisas que a maioria das pessoas não conhece. E esse mecanismo, ele tem um problema. Ele envolve risco. Envolve risco de perda de dinheiro no meio do caminho. Não necessariamente perder todo o dinheiro, mas perder algum dinheiro. Então, é um negócio assim que a gente hoje em dia usa, mas a gente usa com muito cuidado depois de ter estudado longamente esse tipo de mecanismo. Dado que ele envolve risco e a explicação não é exatamente simples, eu não vou tentar explicar aqui no vídeo. Até porque eu não quero que ninguém se meta com isso sem olhar com muita atenção os detalhes de como esse negócio funciona, tá? Eu não vou mencionar aqui qual é a tecnologia ou qual é a maneira que a gente usa justamente para poder ninguém se lançar nisso sem olhar o assunto com calma, tá? Lá no meu livro, eu expliquei esse assunto com muito cuidado, com muito detalhamento. E é uma explicação que precisa ser lida na totalidade para você entender se você quer passar por esse tipo de coisa ou não. Não tem nenhum problema de legalidade. O que eu explico lá é completamente legal, é completamente legítimo. Mas, como eu falei, trata-se de o uso de uma tecnologia nova que envolve alguns riscos, tá? Então, assim, se você quiser saber além do que está no vídeo, assim que o livro estiver pronto, dá uma conferida no livro também. Tem uma parte, tem um capítulo bastante grande explicando tudo relacionado a dinheiro. Ele vai muito além de tudo que eu já falei aqui, tá? Mas é melhor você olhar lá, tá? Com calma, olhar esse mecanismo, entender como ele funciona e começar a experimentá-lo. Com ele, dá sim, para você ter custo praticamente zero para levar o dinheiro para o exterior e você pode levar a quantidade de dinheiro que você quiser. Mas, de novo, existe risco, não é de graça. É por isso que eu não vou entrar no mérito aqui. Mas, no geral, funciona como eu te falei, tá? Você pode pegar o seu cartão de crédito, usar no exterior, se for um cartão internacional, naturalmente. Você pode usar o seu cartão de débito também no exterior, você pode fazer saque no exterior com o seu cartão de débito. Quando você faz isso, o dinheiro já sai na moeda local, tá? Ele não vai sair em real, naturalmente. Ele vai sair na moeda do país que você está. Em todos esses casos, existe um custo, que é o custo, como eu falei, do spread cambial e mais eventuais taxas do banco e o próprio IOF no Brasil. Se você juntar tudo isso, dá na faixa de quase 10%. Não é barato usar dessa forma, portanto, não é a maneira mais eficiente que existe. E, só recapitulando, existe o TransferWise, através do qual você pode fazer essas transferências para contas no exterior, sejam suas ou de amigos, mas também existe uma limitação do quanto você pode transferir por ano. E, finalmente, você pode levar dinheiro, mas é claro que o dinheiro também existe um limite do quanto você pode carregar. Então, essas são as principais formas que existem para você levar dinheiro para o exterior. Um grande abraço, até a próxima e eu espero que tenha sido útil.